Paffi agradece a todos os seus associados e conveniados pela confiança e parceria ao longo deste ano e deseja boas festas, porque sua família merece o melhor. Paffi, o melhor plano de assistência à família. Rua Lopes Trovão 33 2522 8734. No Ponto Frio você encontra a maior variedade de celulares de todas as operadoras com preços incríveis. E ainda concorre a 58 prêmios todos os dias e um apartamento imobiliado no final. Aproveite! Motorola C200 no plano pós-pago apenas 10 de R$ 9,90 sem juros. E você ainda ganha 2.005 minutos de ligações locais para falar com outro team e mais 500 team torpedos. Não perca! Que o seu Natal seja bonzão. Hoje é seu dia de sorte. Na do Norte você compra seu Ford Fiesta com o MP3 grátis. Sua EcoSport também o MP3 é grátis. Venha do Norte, faça um test drive e concorra a 5 Ford Fiesta sedã. Do Norte aqui tem negócio. O seu Francisco sempre lutou muito para levar uma vida melhor. A grande chance apareceu quando ele encontrou uma carteira com 10 mil dólares no banheiro do aeroporto de Brasília. O dinheiro poderia mudar para sempre a vida do seu Francisco. O que mudou? Ele decidiu entregar a carteira a Infraero, que devolveu o dinheiro para o seu verdadeiro dono. Na hora que eu encontrei a carteira, a minha intenção foi de devolver para o dono. Justamente foi isso que eu fiz. E eu entreguei. Fiquei tranquilo. Seu Francisco decidiu continuar contando apenas com o suor do próprio trabalho, para ter uma vida melhor. Porque seu Francisco é brasileiro e não desiste nunca. Fiquei tranquilo. Para ter uma vida melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto